Parcero nunca vai falhar, sentimento aqui eu tenho pra improvisar Na batalha suave, em casa, fazendo o free, qualidade pra provar que eu sou também MC Ressalizando, completando, chegando, somando, curitibano, nato, orgulho dos meus mano Certeza, parcero é desse jeito, Colombo é minha cidade, suave MC Conexão é só pedrada nessa cidade, parcero é desse jeito que nós chega e desenrola Se chega aí o parceiro, mas não chama porque é Corolla, né Corolla Eu me mantenho em pé, mantendo a minha fé Eu me mantenho em pé, mantendo a minha fé É isso aí, salve salve família Pode ficar no palco aí que é a abertura do meu CD em 2017, que vai sair, ou em 2018? Acho que é 2020, é mais ou menos isso, é realidade mano, cada ano vai passando pro outro ano Porque eu quero cada vez melhor Satisfação total, suave MC, estúdio Caio Juru, Júlio Aumenta o beat fazendo um favor Tem que aumentar o mind Triste Brasil, no mundo eu vou cantar Lágrima, saudade Lágrima, saudade Podem machucar Vem, dói em piedade Um rio de sangue Faz de errar Falta de opção Eu sou gangsta Triste Brasil No mundo eu vi